Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra mim aqui não é um bom dia não, negócio aqui não tá legal não. Ainda tô meio passado com o que acaba de acontecer aqui. Acabo de sofrer aqui uma tentativa de assalto. Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! É o seguinte pessoal, estou aqui na área de Sorgues, na França. Na minha frente aqui tem uma autopista A7. Estou numa área de serviço, né, e parei aqui ontem pra dormir. Do meu lado aqui tem um colega, o Rogério também, da mesma empresa, tá parado aqui do lado. E eu estava dormindo agora, aconteceu agora, menos de 15 minutos. Aí resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o que que realmente acontece. E que o pessoal fique mais alerta aí com relação a isso aí. É, eu sei que eu sou, como várias outras pessoas, né, somos protegidos, né, por seres iluminados, né, e o nosso grande Deus também. É, muitos não têm a sorte, né, de se livrar de uma aprovação dessa. E, mais uma vez, eles me tiraram de mais uma furada. É, eu estava dormindo agora, e acordei simplesmente com a trava da minha porta, da minha porta, do caminhão, destravando, bem devagarinho. É, graças a Deus eu estava com sono leve. E, quando a trava destrava, as luzes acendem. E, na mesma hora, a minha reação foi pular em pé. E pulei em pé, e já puxei a porta, que já estava abrindo devagarinho. Puxei a porta, travei ela, e abri a cortina, os vagabundos saíram correndo. Eu vou mostrar, mais ou menos, como que aconteceu, pra vocês terem uma ideia de como que é a situação. E, pra que muitos aí, evitem passar. Evitar, eu acho meio difícil, né, mas, pelo menos, dificulte. Dificulte mais a, a, o acontecimento. Pessoal, é, vocês estão vendo, claro aí, porque a luz da câmera está acesa. Mas, as luzes do caminhão estão apagadas. Então, eu estou mostrando aceso, pra vocês terem uma visão melhor da, da situação, do que aconteceu. Eu estava dormindo, e, de repente, a, a, a trava da porta, é, destravada, e as luzes do caminhão acendem. Acendeu, eu já pulei em pé, e já fui em direção à porta, que já estava abrindo devagarinho. E eu puxei a porta, e travei. E já puxei, e já abri a cortina. Quando eu abro a cortina, eu vejo os malandros correndo. Entendeu? Então, foi assim que aconteceu o negócio. E, e ao mesmo tempo, é, se eles tivessem, é, conseguido entrar no caminhão, é, de cara, já iam levar meu notebook, que estava aqui, está aqui no mesmo local, né? E, e, aqui eu não deixo documentos, aqui na, na frente. Sempre meus documentos ficam guardados, numa, numa área reservada, né? Mas, iam entrar no caminhão, e poderia até fazer alguma outra coisa, né? Eu não sei o que, que ia acontecer. Então, é, acontece isso demais aqui na Europa. É, vários amigos meus já foram assaltados, chegaram a entrar dentro do caminhão, levaram todos os documentos. Isso deu maior dor de cabeça, dor de cabeça para eles, né? É, aí fica todo mundo pregando que Europa não tem violência, não tem assalto, não tem é pouco, não tem é pouco. É, eles não divulgam, porque senão queima o filme, né, da, da, dos países, né? A hipocrisia impera. Então, eu vou mostrar para vocês o que que o pessoal tenta fazer para, pelo menos, dificultar. E, eu não fazia, mas agora eu vou passar a fazer. Vou mostrar para vocês o que que os motoristas aqui na Europa fazem para dificultar a vida do, do vagabundo. É, assim, o pessoal compra as cintas, aquelas cintas de catraca, cintas usadas para amarrar a carga, só que tem uma que é mais fina, mais delicada, você compra ela até em loja de chinês, e eles passam essa cinta aqui de um lado ao outro. Prende uma extremidade na porta, da esquerda, a porta do motorista, e prende a outra extremidade na porta do passageiro, e vem com a trava aqui, e trava. E a cinta fica aqui de fora a fora. Então, quando o malandro vai abrir a porta por fora, a porta está travada, ele não consegue. Para ele conseguir entrar, ou ele vai ter que estourar o vidro, né, o que ele não vai fazer, porque vai acordar todo mundo ao redor, e, ou então, sei lá, fazer outra coisa, roubar gasóleo, roubar palete, alguma coisa. Então, é assim que o pessoal faz. E também tem uma trava de metal que eles colocam aqui na lateral. Aquela trava aqui, né, mas, não sei, nem sei como que usa ela, mas a cinta é a mais utilizada aqui pelos motoristas na ioba. Então, eu vou esperar clarear, e agora eu não consigo mais dormir. São três e vinte da manhã, isso aconteceu por volta de cinco para as três, mais ou menos. E, aí, agora eu estou ligado aqui no meu caminhão e no do Rogério Marcena, aqui do meu lado. Porque eles correram no sentido do caminhão dele, né, mas foram embora. Eu desci, eu desci ele fora, fui lá para ver, ver se ainda tinha alguma coisa, mas foram embora. É, ladrão de galinha, entendeu? Ladrão de galinha. Aí, quando clarear, eu vou mostrar para vocês a localização, onde eu estou e como que foi. Ver se tem alguma, alguma, alguma ranhura lá na fechadura do lado de fora. E agora não dá para ver, né? Então, vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, é... Ainda não clareou totalmente, mas eu já vou sair, porque senão vai ficar... Nós vamos perder muito tempo na estrada. Esse é o estacionamento que nós estamos. Aqui está o meu caminhão, com o farol aceso. Os caras entraram ali do lado, onde a porta está aberta, quer dizer, tentaram entrar. E ali do lado está o caminhão do meu amigo, Rogério Marcena. Agora, quando acordamos, ele me disse que eles mexeram no caminhão dele também, certo? Aqui, nós estamos em uma área com estrutura muito boa. Aqui de frente, não dá para ver, mas passa uma outra estrada, que é a A7. E... Então, vou mostrar para vocês aqui. Não sei se vai dar para ver, mas nós vamos terminar esse vídeo na hora que estiver mais claro. Aqui está o meu amigo Rogério Marcena. Não sei se vai dar para ver o rocindeiro. Menino bonito e papai aí. Menino bonito e papai. E aí, cara? Mexeu na sua porta também, né? Papai mexeu. Então, eu aí, quando... Eram as duas e trinta e cinco para as três horas da manhã. Eu fiquei preocupado com você e você preocupado com você. Pois é, eu não dormi mais. Mostra lá onde que eles mexeram na sua porta. Mexeira aqui, ó. Eu dormi sempre de cabeça virada para lá, porque... Eu também estava. Eu também estava. Eu durmo mais com a cabeça virada para o lado de cá, porque eu estava irritante. Mas você estava de cabeça para baixo aí? O carro está caído? Não, não sabe porque eu tenho cabeceira. Aí, o que acontece? Eu voltei e eu me mexer aqui, porque... Porque aqui ninguém tem visão. É, não dá, não dá. E tinha um caminhão do lado. Aí, eu vi na hora que eles mexeram na porta, Só que na minha porta tem trânsito. Aham, a minha não tem. E aí, a gente não abriu. Sim. Já o seu, já não teve sucesso, o seu abriu. Ainda bem que você se assustou e já fechou logo. Pois é, pessoal. Estamos aqui. Vou mostrar para vocês como é que foi o esqueminha lá do assalto. Mas antes, vou mostrar a nossa chegada aqui, ó. O cara está fazendo um rango doido aqui. E matar a fonte do... Como é que é? Matar a fonte dos leões. Dos leões, é. Então, é desse. E aí, depois de um assalto, né? Um tentativo de assalto. Tentativa. Tem que comer alguma coisa. Vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que foi o esqueminha. Vem cá para você me ajudar, ó. Chegada. Então, pessoal. O esqueminha aconteceu do outro lado. Mas antes, eu vou mostrar para vocês. Desse lado aqui já aconteceu uma tentativa de arrombamento. Ou teve um arrombamento. Esse caminhão já foi arrombado outra vez. Esse aqui é do lado do passageiro. E teve esse arrombamento. E do lado de cá, que foi o que aconteceu hoje. Foi aqui, ó. Olha só. Dá para ver. Você vê que está danificado. O cara deve ter enfiado aqui uma chave, né? Isso tem uma chave, né? Essa, sei lá. Alguma coisa. E o barulho que eu ouvi foi isso aqui, ó. O cara simplesmente mexeu, tal. Destravou. E foi esse o barulho que eu ouvi, ó. Esse. Aí, acendeu a luz lá em cima. Lá dentro. Já acendeu. Aí, no acender a luz lá em cima, eu já pulei no meio do caminhão. E eu vi ele fazendo isso aqui, ó. Com a porta. Ele fez isso com a porta. Eu, automaticamente, já meti a mão na porta lá em cima e travei a porta. Uma pena que ele não estava com o dedo aqui. Se ele estivesse com o dedo aqui, teria ficado, né? Aí, eu ia achar legal. Você ia machucar o cara. Ia machucar ele. Não é perigoso ser preso ainda. Porque a França é um país socialista, então defende vagabundo. Então, o negócio é mais ou menos por aí. E quando acontece, eles têm um outro esqueminha de fazer com que o motorista durma. É o Boa Noite Cinderela. Eles vêm aqui, ó. Aqui é a parte traseira. É onde estão as mangueiras e tudo mais. Então, aqui nós temos duas... Dois canos. Um é saída do ar-condicionado e o outro da calefação. Aqui eles falam sofás do ar-quente. Então, eles vêm aqui e colocam um spray de Boa Noite Cinderela. É um gás que eles usam. Isso aqui entra para dentro da cabine. E como a cabine vai estar travada, toda lacrada, o motorista vai respirar esse gás e vai adormecer. Então, isso aí faz com que eles tenham um tempo gigante para poder arrombar o caminhão e fazer tudo que tem para fazer dentro do caminhão, entendeu? Então, é assim que acontece. O cara fica dopado. O cara fica dopado e dorme a noite toda. Aí, se bobear, dorme até o outro dia também. E quando acorda, não sabe o que aconteceu no caminhão. Então, uma dica. Uma dica que eu dou aí para os amigos aí do trecho. Pessoal aí novato, que não tem tanta experiência. É o seguinte. Você vai dormir. Vai fechar as portas, né? Natural, você vai lacrar o caminhão. Principalmente porque é época de inverno. Só que mesmo sendo inverno, deixa uma frestinha da janela, do vidro, aberto. Pode ser aqui, ó. Aqui, ó. Pode ser um tanto, pode ser até menos. É só para poder... Pode ser um tanto assim, ó. Deixa um tanto desse aberto. Do lado de lá também é a mesma coisa. E em cima, se você quiser deixar o teto solar aberto, um pouquinho aberto, melhor. Porque aí o gás que vai entrar não vai ficar armazenado aqui dentro. E você não vai respirar esse gás. Certo? Então, já ameniza o impacto. Seguinte, pessoal. Tem alguns dispositivos no mercado, aqui na Europa, que você pode comprar e utilizar dentro do caminhão para evitar dos vagabundos entrarem no seu caminhão. Além da cinta que eu tinha mencionado, é um procedimento, assim, um pouco mais arcaico. Porque vai ficar aquela cinta atravessada dentro da cabine e não fica um negócio, uma boa estética. Mas também é seguro, porque vai segurar a porta de um lado do outro. Tem também a tranca. E quem vai mostrar a tranca para vocês é o nosso amigo aqui, ó. Bom, galera. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, né. Isso aqui é um procedimento de uma tranca que hoje vende num comércio hoje. Então, esse aqui é um modelo Scania. Tem vários modelos, como o carro do nosso colega Romulo. É um... Iveco. É um Iveco. É outro tipo de modelo. Esse é o modelo Scania. Mostra de pé. Então, ó o procedimento aqui, ó. Então, tem essa alça, tem a abraçadeira e tem a borboletinha de apertar. Beleza? Como é que usa isso? Então, vamos fazer o procedimento. Modelo Scania, gente. Aqui, ó. Vem aqui. Tá vendo como é tão fácil? E ao fechar, você vem e fecha. Então, resumindo. Essa parte aqui, ela vai entrar aqui. No que entra aqui, o que que acontece? Essa abraçadeira abraça aqui. E você faz o aperto com esse, a borboleta aqui. Então, resumindo. Essa aqui vai entrar aí. Exatamente. E vai travar. Vai ficar assim, Romulo, ó. Sim. Tá vendo? Sim, e a borboleta vem apertando. E aqui você vai apertando. Isso. Aqui, ó. Aí você vai apertando e a porta vai ficando fixa. Aí, ó. Pronto. E ela fica fixa, gente, de uma maneira que não se rola nada. Só se quebrar o vidro, nem se quebrar o vidro. Que aí o cara vai ter que pular, né? Porque a intenção do ladrão, ele não vem pra fazer. É. Se fizer barulho pra ele, não é negócio. Não é negócio. Então, esse é o modelo Scania. Aí você vai pregar, você vai colocar ele aqui. No caso, ela fica assim, Romulo, ó. Tá vendo? Sim. Aí, vai ficar assim, ó. Desse modelo, assim, ó. Na pega aqui do caminhão. Se pega aqui, então ela fica fixa. Sim. E essa parte aqui fica dentro da porta. Essa parte aqui não atrapalha nada fechar. Sim. Porque aqui é uma borracha. E aqui você pode apertar, ó. Pode perceber que ela tá vindo, ó, gente. É que tá chamando a porta. Quer dizer, a porta já tá travada, Romulo. Sim, sim, sim. Então, não tem como, ó, não tem como ele ir mais pra lá. Então, esse é o modelo Scania. E os outros modelos... Tem vários modelos. Você vai usar nas duas portas, de um lado e do outro. É um preço simbólico, gente. Que vale a pena. Eu não vou falar sobre preço. Porque algum tipo de comércio tem algum tipo de... É... Dos valores específicos. E também... Você encontra em vários parados de postos de gasolina. Qualquer lugar aqui, você acha. Pelo bombista, né? É. No Brasil deve ter isso também. Já, já tem. Agora, porém, os novos carros, Ivan... Ô, Romulo. Os novos carros já vêm com os novos... Adaptação já dela, original mesmo. Ah, tá. Cara, é... Pelo preço que se paga nisso aqui... Ah, não, compensa. Mas o susto que eu levei... Exatamente. Não tem preço. Né? Beleza. Então, é... Fica aí o alerta pra moçada. Tome bastante cuidado. Ah, o outro negócio. Tem uma segunda... Uma terceira alternativa pra você... É... Amenizar... Dificultar a vida do bandido. Porque impedir você não vai impedir. Porque se o cara colocou na cabeça que ele vai te roubar... Ele vai te roubar. Não tem jeito. Mas você tem que tentar dificultar. Então, o tempo que você vai... Você vai estar dormindo... Você precisa do silêncio. Né? E qualquer movimento estranho no caminhão... Você vai perceber. Só que... Mesmo a geladeira do caminhão sendo... Sendo silenciosa... A minha é silenciosa. A sua também deve ser. É... Mesmo assim ainda fica... Uns barulhinhos. Né? Quando ela desarma. Quando ela arma. Então, aquilo ali... Seu ouvido acostuma com aquilo ali... E... Qualquer barulhinho que tem... A sua... O seu cérebro já... Já... Já percebe que é a geladeira. Então, o que que você faz? Vai dormir... A noite... Desliga a geladeira. Fica com silêncio absoluto dentro da cabine. Porque qualquer... Ruído... Aqui na porta... Você vai perceber algo diferente. E vai acontecer como aconteceu comigo. A minha geladeira estava desligada... Por acaso. Né? Talvez tenha sido até por isso que eu... Que eu percebi o barulho. E... O cara só... Só deu o estalo. Esse estalo aqui, ó. Foi o suficiente. Foi o suficiente... Foi o suficiente para eu pular em pé... E já bater a mão na porta... E travar a porta. Aí o cara saiu correndo. Um saiu correndo... E o outro... Foi tão cara de pau... Que saiu andando normalmente. Né? E foi ao redor do... Do caminhão do Rogério. Como tentaram, agulmeu. Não conseguiram por causa da tranca. Aí desistiram. Tá certo? Então... Esse foi o aviso de hoje... Para vocês. Espero que tenham gostado. Dê o like aí. Não esqueça. E... Compartilhe aí... Para mais pessoas aqui... Pessoal que esteja aqui na Europa... Passando pela situação... Tá bom? Grande abraço. Falou, galera. É nóis. É nóis.